Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa hoje em Santiago, no Chile, da primeira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia. Você acompanha imagens da chegada da presidenta ao país ontem à noite, acompanhada pelos ministros Antônio Patriota das Relações Exteriores e Aloysio Mercadante da Educação. Agora pela manhã, Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente do Chile, Sebastián Pineda, quando devem ser assinados atos entre os dois países, especialmente para a cooperação científica no continente Ártico e nas áreas de educação e cultura. A primeira cúpula CELAC União Europeia, que reúne 60 países, tem como tema central a Aliança para o Desenvolvimento Sustentável, investimentos de caráter social e ambiental. O objetivo é responder conjuntamente aos desafios colocados pela crise econômica e financeira global, pela mudança climática e a migração. São muitas as oportunidades de comércio entre os dois grupos, já que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial na região. A repórter Priscila Machado está no Chile e tem mais informações sobre a CELAC. A CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, conta com a participação de 33 países. Foi criada em 2010 e entrou em vigor em dezembro de 2011. O grupo é um espaço para tratar de questões políticas e também para promover a cooperação entre os países membros, que se revezam na presidência da organização. Esta é a primeira reunião de cúpula. O Chile é o país anfitrião. Ao final dos debates, aqui em Santiago, Cuba vai ser o próximo país a assumir a presidência da CELAC. De Santiago, no Chile, Priscila Machado. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma ao Chile e com a abertura da primeira cúpula da CELAC, comunidades de estados latino-americanos e caribenhos e a União Europeia. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. A NBR e a TV do Governo Federal.